19 anos atrás, em algum lugar abaixo da superfície, existia uma experiência bizarra sendo feita. Uma experiência para criar a maior e a melhor máquina de cantar rap do mundo. Estas senhoras e senhores, se trata da origem do modo Entity, também traduzido para Entidade, que caso você não saiba, se trata do mod que é a continuação de um dos mods mais épicos já feitos, que no caso, é o mod do Agote. Pois é, senhoras e senhores, esse aqui se trata de mais um vídeo especial, onde eu trarei mais do que um mod aqui. Pois é, eu decidi trazer dois mods aqui para deixar esse vídeo o mais completo possível, porque afinal de contas, são dois mods que já lançaram há um tempinho e que eu acabei não jogando até o presente momento. Porém, contudo, entretanto, essa situação está prestes a mudar, senhoras e senhores, porque eu vou jogar os dois mods aí, referentes ao mod Entity. E é claro que eu estou falando aqui do mod Entity Origins, né, que seria a origem das entidades, e também do próprio mod das entidades, onde se trata da continuação do mod do Agote, que ainda está em fase demo, porém, contudo, entretanto, que tem três músicas bem interessantes, novinhas lá, para a gente jogar. Mas antes de qualquer coisa, deixa eu fazer uma perguntinha para vocês aí mais uma vez. Você já conhece o meu canal no CosTV? Caso você ainda não saiba, a CosTV se trata aí de uma plataforma de vídeos muito bacana, e com quem eu já tenho um histórico de longa data, inclusive, se você dá uma conferida no meu canal, que está aqui embaixo na descrição e também no comentário fixado, você vai ver que já tem vídeo meu lá de muito tempo atrás, inclusive vídeos que você nem sequer viu aqui nesse canal, porque eles foram postados exclusivamente lá na plataforma. Inclusive, teve vídeo meu que foi deletado aqui pelo YouTube, que eu tive que repostar lá, e está lá até hoje, firme e forte, sem nenhum tipo de problema. E aí, está esperando o que para seguir meu canal lá? Vai lá, dá uma conferida, não perde tempo, você não vai se arrepender. Dito isso, senhoras e senhores, vamos partir então direto para o que interessa, tá bom? Então já deixem o like de vocês aqui nesse vídeo, se vocês ainda não deixaram, se inscrevam aqui no canal para não perderem nenhuma novidade, são vídeos todos os dias sobre tudo mais um pouco, especialmente sobre Friday Night Funkin'. E por fim, vamos partir aqui direto para o que interessa, porque eu quero muito saber o que vai acontecer nessa desgraça desse mod aqui do Agote, tá ligado? Parece que vai ser uma bagunça, uma enxurrada de coisa, tanto que eu tive até que separar algumas anotações aqui para eu saber o que eu estou vendo, tá ligado? Então, bora lá! Gostei da musiquinha. Já está style, velho, está como, tá? Daquele jeito. Ó! Parece um remix trap, tá ligado? Feito para uma criança de 14 anos, velho. Isso é um bom sinal, tá? Isso é um elogio, eu prometo, tá ligado? Então, vamos lá, senhoras e senhores. Entity Origins, tá? Como eu falei para vocês aí, isso aqui se passa 19 anos antes dos mods que a gente conhece, né? Friday Night Funk, Entity, enfim. Então, vamos dar uma conferida. Só um detalhe, tá? Eu estou jogando uma versão traduzida em português do Brasil pelo nosso querido Soul Legal, tá bom? Então, muito obrigado aí, meu consagrado, mais uma vez, por providenciar essas versões traduzidas dos nossos mods, tá? Então... Ué? Não, não quer... Nossa, quem que é esse Boyfriend Chernobyl, tá ligado? Tá, eu não quero me inscrever aqui, porque eu nem tenho conta na Game Jouge, tá ligado? Então, enfim, vamos lá. Ó! Traduzido bonitinho o menuzinho, tá ligado? Bom, o que vemos ali atrás basicamente se trata da experiência 626, que é o Stitch... Não, mentira, não é o Stitch, tá? Apesar de ser parecido, não. Essa aqui é a experiência 06, que basicamente é a máquina de cantar rap mais perfeita da existência, que eu falei para vocês lá atrás, tá? Então, vamos lá no Modo História. Vamos dar uma conferida. Eu sei que esse mod não é muito grande, até por isso que eu decidi trazer esse mais um outro aqui, que é o Entity, né? Então, vamos lá. Você se sente esquisito. É uma descrição minha todos os dias da minha vida, né? Você começa a sentir seu corpo e ouvir o seu arredor. Ok, justo, tá bom. Tudo que você consegue ouvir são sons tecnológicos e de máquinas. Ok, justo. Então, estamos num laboratório, né? Eu imagino que deva ser do ponto de vista da experiência 06, né? 006 vira no sereia, na areia, guiado por... Eu não sei uma outra rima para isso. Que se dane. Guiado por instinto, você tenta abrir seus olhos, mas tudo parece embaçado e molhado. Significa que a gente está dentro da cápsula cheia de líquido, né? Sua visão lentamente começa a focar, fazendo uma imagem clara à sua vista. Pequenas mãos pertencentes a você. E um homem alto com suas costas viradas à sua direção. Caraca, que maldito, velho. Nem para ficar me olhando nos olhos enquanto eu acordo, enquanto eu nasço, né? Lentamente olhando ao seu redor, algo chama a sua atenção. A produção disso aqui está interessante, tá ligado? Eu estou gostando bastante dos desenhos aí, da perspectiva de ser em primeira pessoa, né? Está bem interessante por enquanto, né? Um disposit... Eu juro que isso não é um massageador, senhoras e senhores. Um dispositivo estranho, desconhecido e de outro lugar, mas familiar. Seus instintos dizem para você pegá-lo. Rapaz, ele quebrou o vidro. Você precisa do dispositivo. Puff! Puff! Hã? Merda. Olha o gurizinho, velho. Experimento 06. É estável. Você está chocado? Esse aí, para vocês que não sabem, se trata do... Acho que é o... Eu anotei aqui porque eu não sei quem é quem, tá? Para a galera não me xingar depois. Esse aqui, aparentemente, é o Aldrix, que é o maluco de fogo, tá ligado? É isso, tá ligado? Todo mundo é uma entidade diferente aqui. Começando o teste. Então vamos lá. Let's go! Sem mais nem menos. Rapaz, o que você está fazendo ali atrás, mano? Está cheio de sangue, velho. Está tudo estourado. Ok, então... Teste para estabilizar o experimento 626 Stitch de Chernobyl, tá ligado? Vamos lá. Cara, o cenário está bonito. Está bem desenhado pra caralho. Já começou bem. Já começou o bábio. Nossa, que voz estranha. Parece o Boyfriend com o dedo no rabo. Adorei. Ó! Errei. Olha esse beat, mano. Olha que beat pesado, velho. Até treme a tela, acho tão pesado que é. Ó, como que esse maluco não bota fogo nesse laboratório? Caralho, música bába, hein? Então, pelo que eu entendi, né? Pelo que me foi pass... Nossa, essa parte. Me lembrou um pouco a música do Gold, o monocrome. Não sei porquê, acho que é os instrumentos. Ó, a batida, talvez. Então, pra quem não sabe, esse aí, pelo que me foi passado, se trata de um experimento que utiliza a parte do DNA do Boyfriend de Friday Night Funk, né? Por isso que ele canta dessa forma, tá ligado? Até porque, fisicamente, ele é bem parecido. É um anão, tá ligado? Labro. Eu gostei que ele tá com o código de barra aí. Se você escanear, dá um produto, dá um arroz de mercado, tá ligado? Dá o preço de R$19. Eu gostei muito da animação disso aqui. Gente, isso aqui é oficial dos criadores? Eu não sei. Não sei se isso aqui é fanpage ou se de fato é oficial. Eu creio que seja oficial, porque a qualidade tá muito boa, tá ligado? E isso aqui saiu antes do modo Entity, tá ligado? Então, enfim. Vamos lá. Nossa, babro! Cantei zica demais. Peguei uma nota B, B sabe do quê? De Boyfriend. Chupa. Eu ainda tô meio desconfortável com um monte de sangue que tá ali no quarto de trás, mas a música é muito boa. A música é boa pra caralho. Top. E agora? Já passei no teste? Ah, tá. Vai ver uma segunda agora, foda-se. Tá. Parece música de você... Sei lá, mano. Plantar bananeira em parque de diversão, véi. Caralho. Olha, véi. Olha isso, mano. Por que eu não joguei? Eu sou um idiota por não ter jogado isso antes, né? A música é muito boa também, véi. Caralho, eu adoro esses mods com música boa. Pra mim é o meu maior diferencial aqui. Os mods, as mecânicas e os personagens. O carisma dos personagens, né? É o que eu mais gosto de ver nesses mods. Vamos lá. Vamos focar porque tá mais rápido as fetas aqui agora. Eu quero ver a animação de morte depois. Notas duplas. Oh, shit. Cara, tá muito bábro, véi. Tá muito foda isso. Cara, parece, sei lá, mano. Um remix de música de jogo retrô, tá ligado? Tá muito bábro, véi. Tá muito bábro mesmo. Nossa, tá muito rápido também. Não tô nada mal aqui. Cara, até o ícone ali embaixo é animado. Isso é muito massa, véi. O nível de produção disso aqui é absurdo, véi. Nem sei como os caras fazem isso. Nossa, o maluco manja, hein? O Dexter Tchernobyl aí pegando o Frogo. Manja. Oh, shit. Top! Finaleira babra, tá ligado? Vai ter mais? Tem mais teste? Ou vai ter mais diálogo? Ou qualquer coisa? Acabou a semana. Era isso, mano? Eu sabia que era curtinho, mas pô, fiquei com vontade de ver mais. Ah, tá. Tem mais. Que legal. Perfeito, incrível. Depois de tanto tempo, um experimento estável. O cientista havia finalmente criado o Rapper Feito. Eu acho que seria Rapper Perfeito, né? Mas Rapper Per... É meio estranho falar... Fala três vezes rápido. Rapper Perfeito, Rapper Perfeito. É estranho, não dá pra falar. Rapper Feito. Eu gostei. Rapper... Rapper... Entidades, o Agote, o Solazar, a Niku... Sim, eu tô tudo anotado aqui, por isso que eu sei o nome de todo mundo. A puta que pariu, a mãe do Homer... Todo mundo. Talvez brincar de Deus tenha suas consequências. E tem uma VHS, mano. Tem uma fita secreta do Tony Hawk. Não queremos saber. Puxa. A não ser que... A não ser que o quê? Você não pode acabar o jogo assim, véi. Só tem essas duas mesmo? Ah, que triste, mano. Acho que a única coisa que restou aqui é ver a animação de morte, né? Pra ver se muda alguma coisa. Não posso nem apertar o R pra adiantar o meu sofrimento, tá ligado? Cara, muito foda. Pena que é curto esse mod, tá ligado? Mas dá pra ver que a história provavelmente vai ser... Enriquecida depois, tá ligado? Em outros mods, outras atualizações. Vamos ver. Ai, que bonitinho, véi. Ficou todo arrepiado. E aí morreu. Essa música parece uma música de filme de terror. Que creepy, tá ligado? Bom, senhoras e senhores. Esse foi o primeiro, tá? É a origem do mod das entidades, né? Vamos ver agora, de fato, o mod das entidades, ou pelo menos a demo que saiu. Então, bora dar uma conferida. Ei, cuidado! Esse mod contém luzes piscantes. Aperte Enter para desabilitar e aperte Esc para ignorar. Esc, tá? Fica avisado. Se você tem problema com luzes fortes, o mod avisa, tá bom? Não preciso avisar mais. Rapaz. Eu tô jogando o quê? Eu tô jogando Near ou eu tô jogando Friday Night Funk, mano? O que que é isso, véi? Eu tô jogando Castlevania? Que tela de título é essa, mano? Babra? Vamos lá, então. Começou. Friday Night Funk Entity Demo, tá? Deixando claro que é uma demo e que vai sair a versão completa eventualmente. Eu tô muito curioso pra ver também, tá? Ai, que efeito sonoro gostoso. Carai, que efeito sonoro bom. Da onde que é isso, mano? Olha! Que gostosinho, mano! Já começou bem, tá? Tá, estamos aparentemente numa igreja, numa capela, sei lá que diabo é isso, e eu tô vendo a silhueta do que parece ser a namorada. O cabelo é exatamente o da namorada, né? Então, vamos fazer o seguinte. Vamos no Story Mode, véi. Ó, cara, olha o trabalho de arte absurdo disso aqui, meu nobre! Ah, que legal! Então a gente já escolhe as quatro aqui, no caso. É, não sei se são quatro semanas ou se são, tipo, quatro músicas, tá ligado? Se tem uma história por trás. Mas vamos dar uma conferida aqui. Bom, eu vou fazer o seguinte, ó. Temos os quatro aqui. Esse primeiro... Não, na verdade, o primeiro aqui é o Aldrix, eu acho, pelo menos, né? Não, peraí. Esse aqui é o Aldrix? Não, esse aqui é o Azul. O Azul é o Solazar, que inclusive apareceu no final do mod do Agote lá, que é o amigo dele, o parceiro e tals. É, esse aqui acho que é o Agote. Essa aqui é a Anikusa e essa aqui acho que é o Aldrix, né? De fogo. Ele é vermelho, então é de fogo, né? Vamos começar em ordem, então. Vamos no... Na entidade vermelha. Vamos no Aldrix. Rapaz. Eu ia fazer um comentário aqui, mas é melhor não fazer. Não, peraí. Esse aqui é outro. Esse aqui é outro. Eu não sei quem é esse. Se dane. Nossa, ele parece o Agote um pouco. Oh, shit! O que é isso? Tá, esse aqui não é o mesmo do mod das origens, a entidade. Tudo bem. Caraca. Heavy Metal pesadão, velho. No mercado, tá ligado? Pegando Fantadoli. Fantadoli? O que eu falei? É Fantauva, misturei com Dolly. Cara, olha que efeitos daoras nas setas quando você acerta. Muito top, velho. Olha isso. Saiam uns raiuzinhos. E a namorada tá com Doritos. Não é Doritos? Ela tá com Doritos na mão. Gravando tudo. Só curtir na vibe. Tá, aparentemente não tem história, então, né? Já começou direto a música. Essa semana, pelo menos, não tem nada. Caraca, que música boa. Pô, as músicas desse modo são muito boas, né, velho? Não tem como, mano. Esses mods aqui do Agote são muito sensacionais. Pô, inclusive o nome do Agote não tinha mudado? Porque o criador se meteu numas polêmicas do Agote. Eles mudaram toda, acho que a música. Mudaram um monte de coisa, né? Então, nem sei se o nome dele é Agote. Mas eu vou continuar chamando de Agote. Por quê? Porque sim. Porque eu não sei o nome dele, de fato. Enfim. Vocês me atualizem na descrição, nos comentários aí, tá? Nossa, velho. Tô sentindo que eu vou virar super Sayajin desse jeito. Mas a música não é difícil, é bem fácil, tá ligado? Mas tá muito da hora. E tá no hard, hein? Vai, dedos rápidos, bora. Toma! Caralho, essa finaleira foi satisfatória pra caralho, né? Foi satisfatória pra caralho, né? Nice, velho. Ok. Choose your fighter. Agora que eu vi que tá escrito na janelinha, que vocês não tão vendo aí. Mas enfim. Da hora. Bom, vamos fazer então a segunda agora. Que eu suponho que seja o Agote. É, de fato, o Carinha de Fogo não tá aqui. E essa primeira personagem tá... Tá bonita. Parasite Inuendo é o nome da música. É legal que aparece o nome da música antes, pra não ficar, tipo, ali embaixo, tá ligado? Eles deixaram o cenário mais clean possível. E aqui é basicamente o mesmo cenário da nossa primeira luta contra o Agote, tá ligado? Que é abaixo do solo, né? Antes dele sair voando que nem um doente. A música é parecida, hein? Essa música não é estranha. Eu acho que é parecida com a outra. Se não for a mesma, né? Oh, shit. Nossa, parece que as setas tão suando, tá ligado? Ó. As setas tão, tipo, suando outra coisa, tá ligado? Tá babando, sei lá. Eu prefiro nem pensar muito nisso. Nossa, gente. Acertar essas notas é muito satisfatório, velho. Só esses efeitinhos aqui já deixam mais satisfatório acertar. Nossa, os beats dessas músicas aqui são muito bárbaros, velho. É uns beats pesadão, tá ligado? Uns trapzão da hora. A namorada tá no Triângulo das Bermudas. Ah! Oxe! Me distraí aqui. É bom que pelo menos se for a mesma música eu relembro. Se for uma música diferente eu ouço pela primeira vez, né? Não sei. Faz meses que eu joguei o mod do Agote, gente. Não lembro de muita coisa. Nossa, muito foda. Muito foda essa moça. Muito babo. E eu gosto também muito dos visuais dos personagens, né, cara? Tá muito da hora. São literalmente entidades mesmo. Cada uma é bem distinta, né? Com as cores e tudo mais, né? É um mod bem colorido. Eu gosto disso. E a polícia vai pegar nós. Confia, velho. Tá, ok. Não, peraí. Calma. Eu acho que eu tô confiando em algumas coisas. Eu fiz... As anotações que eu fiz aqui dizem que esse primeiro aqui é o Aldrix. E que o outro do outro mod é outro person... Eu fiz cagada, gente. Esse aqui, de fato, é o Aldrix. Esse aqui é o Agote. Esse aqui é o Solazar. E essa aqui é a Nikuza. Aquele Cabeça de Fogo do outro mod... Eu vou chamar de Chaminha. É isso. Eu não tenho o nome dele aqui agora, tá? Então vamos lá. Vamos na terceira aqui. Feita essa correção antes que a galera me corrija que nem louca nos comentários. Tá feita a correção. Aceita que dói menos. É muito personagem. É muito nome estranho. E é isso, tá? Godreys Rosebud. Novamente. Ah, que legal. O Agote também tá ali atrás. Curtindo a vibe da música. E a pol do Aldrix também tá lá, velho. Nossa, a música vai ser barra. Novamente. Esse cara apareceu no final do mod do Agote, tá? No primeiro. Agora que eu percebi o carro que a gente tá, a gente tá no carro da mãe. Tanto que tá o logo do Capanga ali na frente, né? Tem um bagulhinho ali no carro. No capô. Cara, olha essa cidade como tá bem desenhada, velho. O maluco caprichou pra caralho nisso aqui, velho. E os efeitos de iluminação também estão muito bons, velho. Você vê que eles estão iluminados na frente porque o bicho é azul, né? Então o namorado e a namorada eles ficam mais azuis, assim, na parte da frente deles. São detalhes pequenos que fazem toda a diferença. Nossa, eu tô me sentindo jogando GTA aqui. Não sei porquê, velho. Eu vejo esse tipo de coisa acontecendo no GTA. Total, tá ligado? Tá ligado? Caralho, que parte foda, hein? Parece alguma música do Sonic, sei lá, velho. Nossa, velho. Essa parte tá muito foda. Melhor parte da música. Disparado. Caralho, muito foda. Nossa, até deu um arrepiozinho. Tão foda que é. Ó, gostei do ícone do boyfriend ali embaixo também. Tá muito massa. Só uma pena que os ícones não são animados aqui, diferente do outro mod. Mas deve ser porque isso aqui é uma demo, né? Vai sair mais coisa, com certeza. Então aqui no caso, acho que eles não deram nenhum contexto de história, tá ligado? É, basicamente, pelo que eu entendi, parece que eles só tão fazendo isso aqui pra, tipo, mostrar um pouco do que vai ser os personagens e as músicas, né? Mas depois a história vai ser colocada, né? A não ser que já tenha uma história que eu não tenha visto, tá ligado? Mas eu acho que fica meio que pra interpretação, né? Os ambientes que eles estão. A gente tava no mercado, depois... Isso aqui claramente passou depois que a gente resgatou a Gote, né? Então, não sei, tô confuso. Tá, vamos... Essa personagem que é essa aqui eu tô curioso pra ver. Essa aqui, no caso, é a Nikuza, tá? Tevoid... Tá, eu anotei aqui quem é quem. Depois eu falo um pouco sobre cada um, tá? Ah, gente, tá naquela igreja, velho. Que massa. Nossa, eu gostei da cara de morta por dentro dela ali no ícone. Vou ficar quietinho. Vou ficar quietinho porque... Música, né, gente? Pode atrapalhar. Ah! Distração. Cara, a iluminação disso aqui eu tô... Tá impecável, tá ligado? Como eles colocaram, tipo, uns tons mais roxos, escuros, né? Mas olha o tamanho dessa filha da puta, velho. 30 metros. O ícone dela tá engraçado pra caralho ali embaixo, velho. Tá com o olho separadão assim, mano. É um olho na bola, outro olho no gol. Nossa, que música gostosa. Essa música é mais gostosinha, tá ligado? Ela não é uma música tão pesada, mas é uma música mais gostosa. Parece uma música, sei lá, velho, daqueles jogos lá da Capcom, tá ligado? Tipo, Marvel vs. Capcom 2. Sei lá, mano. Tá me dando essa vibe aí. É muito Marvel vs. Capcom, mano. Linda essa personagem. Muito bem feita, velho. As físicas também são muito bem feitas. Definitivamente. Nossa, até aí, aqui. Ai, que música gostosa, velho. Eu vou baixar essa música, namorado. A música, ela tem uns tons mais sutis, assim, tá ligado? Mais suaves. Que delicinha, velho. Agora eu fiquei muito curioso pra saber mais da história do bagulho, tá ligado? Dos ambientes que a gente tá e tudo mais. Por que que a gente tá aqui numa igreja, tá ligado? É tipo uma sarvente, essa mina, velho? Na verdade, pelo que tá falando aqui nas observações, parece que ela é meio que uma rainha aqui. Deixa eu ver. Eu vou falar cada personagem pra vocês aí, um pouco, pra vocês entenderem, né? É, que eu anotei aqui que eu... Acabou! É, parece que não tem nada além disso, tá ligado? É literalmente só uma demo, tá ligado? Tem todos os créditos aqui. Caralho, olha o tanto de gente. Responsável. Elika Pika, gostei do... Achei engraçado o nome, desculpa. Alcoaholic DJ. Ah, tem também os dubladores de cada um, velho. Que bacana, mano. Cougar McDowell. Gostei do nome. Solazar e Agote. Suporte adicional, no caso, né? Pizza Pancakes, Longstove, Trailer Song. Agradecimentos especiais a todo mundo aí, né? Que deu um apoio pro projeto. Cara, isso aqui tá muito promissor, tá ligado? Quando eu lançar a versão completa disso aqui, eu acho que vai ser um dos modos que vai bombar pra caceta. Igual o do Agote, tá ligado? Tem potencial pra isso, definitivamente. Agora eu tô muito curioso pra saber qual que é o contexto de tudo, tá ligado? Eita, peste. Decobei aqui o microfone, desculpa, gente. Vocês ouviram alguma coisa, vocês não ouviram nada, tá? Enfim. Retrospector, caramba. Dá pra pular isso aqui? Não. Dá, dá pra pular. Eu pulei os crashs. Eu quero ficar com os crashs pulando no Mokota também. E a música continua, que fofa. Tá, deixa eu falar quem quer cada um pra vocês agora com certas correções, tá ligado? Só um minutinho. Esse primeiro oponente aqui, ele é o Aldrix, tá? E basicamente ele se trata de um agente do Solazar e o primeiro oponente do mod, claro, né? O segundo aqui é o próprio Agote, que vocês já conhecem, né? O prisioneiro do Void e o segundo oponente, né? O terceiro aqui é o Solazar, que no caso é o amigo lá do Agote que aparece no final lá do mod, tá ligado? E parece que ele é uma figura paterna do Aldrix e do Agote e o terceiro oponente do mod. Então ele é uma figura paterna dos dois aqui no caso. É como se os dois fossem dois adolescentes revoltados e esse aqui fosse o pai, tá ligado? E essa aqui no caso, ela é a rainha do Void e a oponente final aqui do mod, tá ligado? Como se fosse a figura materna aparentemente. A família inteira, tá ligado? E aquele doente lá daquele cientista, eu confundi, tá? O nome dele não é Aldrix, o nome dele é Daiden, tá ligado? E é isso, basicamente é isso, tá ligado? Deixa eu só ver se a gente não perdeu mais nada aqui nesse mod, só pra ter certeza. Vai que tem algumas coisas aqui? Nossa, que legal esse efeito de disco girando, mano. Acho que a única coisa que a gente pode ver agora, no caso... Shotgun Shell, adorei o nome dessa música. A única coisa que a gente pode ver agora é se tem alguma animação de morte. Que só apertando R já resolve. Só toca uma musiquinha bem da hora, diga-se de passagem, mas enfim. Basicamente é isso, senhoras e senhores. Esse é o mod das entidades, tá ligado? Os dois modos das entidades, na real. Cara, gostei bastante. Tá promissor. E eu já tô ansioso pra ver mais. Bom, senhoras e senhores, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo aqui. Que definitivamente eu demorei um pouco pra trazer esses modos aqui. Eu peço desculpa pela demora. Mas acaba saindo tanto mod, entrando tanto jogo bom na frente. Especialmente jogo bom de terror do Sonic. E aqueles end-air conforme, não sei o que. Enfim, acaba empurrando um pouquinho as coisas, mas eventualmente eu trago. Então, se você tá ansioso pra eu trazer algum mod, pode ficar tranquilo. Porque no momento certo eu vou trazer. Não me arrependi. De fato, mesmo trazendo muito tempo depois, esses modos aqui são sensacionais. E eu espero profundamente que não demore até lançar a versão completa. Afinal de contas já passaram alguns meses, né? Podia lançar amanhã, né? Quem dera. Mas enfim, senhoras e senhores. Por hoje eu vou me despedindo por aqui, tá bom? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostaram, não se esqueçam de deixarem o like aqui. Que ajuda bastante. Não só na divulgação do canal, como desse vídeo também, especialmente. Tá ligado? Então, se inscreva aqui pra você não perder nenhuma novidade. Vídeos todos os dias sobre tudo, mais um pouco. Especialmente sobre Friday Night Funk. Eu vou me despedindo por aqui. Eu preciso fazer algumas experiências lá na cozinha. Pra ver se eu faço um omelete perfeito que canta rap, tá ligado? Um beijo. Valeu. Falou. Até a próxima. É nóis e tchau.